Quinto ano, are you ok? Follow me, open your book, page 81, ok? Adjetivo superlative, alright? Choose, pay attention, choose, characterist for the gadget, what do you do? Pay attention, você vai prestar atenção que nesta página nós vamos começar a trabalhar adjetivo superlative, what is it? Superlative, o nome já fala que ele é superior, ok? Então nós vamos falar sobre as características e comparar uma característica com a outra, através dos gadgets, ok? Dos aparelhos que estão aqui, certinho? A teacher escreveu pra vocês, pra ficar bem claro, sobre os adjetivos superlative, alright? Pay attention, the flying alarm is the most effective alarm clock, what is it teacher? Pay attention, superlative, então superlative, o nome já fala que ele é o que? Superior, certinho? Então quer dizer que o alarme voador, ele é, ele é muito, mas muito mais efetivo do que o alarme ou clock comum, ok? No adjetivo superlativo, nós vamos usar um pedacinho que eu quero que vocês coloquem na cabeça, que must, ele sempre vai indicar que é superior, ok? Nós vamos colocar dois aparelhos, ou animais, ou pessoas, e quando aparecer a palavrinha must, quer dizer que ele é o que? Super, ok? Mais efetivo, melhor, ok? Então vamos lá, vamos com os exemplos. Exemplos, listen to the track number 49, alright? Listen to the track, ao ouvir, quando você ouvir cada um dessas frases aqui, just listen, ok? Isso aqui é só pra nós praticarmos, aí nós vamos ver as palavrinhas que a teacher falou, ok? Então ele vai comparar, sendo que vai deixar com que o superior apareça, certinho? Super, superlativo. Be attention. The mood pads are the most convenient glasses. The most, ok? E assim nós vamos ouvir e trabalhar abaixo. Aqui está falando pra você fazer um pôster. Não é necessário fazer essa atividade, porque na aula ao vivo a teacher vai explicar outra atividade pra nós fazermos juntos, ok? Então nesta página o que nós vamos ver? Adjetivos super, super. Pay attention in this word. Super, superlative. Ok? Aula ao vivo nós vamos conversar sobre isso e trabalharmos bastante, ok? See you later. Bye, bye.